A vontade me fez criança Porque já eras meu Sem eu saber sequer Porque eras o meu homem E eu, tua mulher Porque tu me chegaste Sem mim dizer que vias E tuas mãos foram minhas Com calma O que fosse minha honra Como amanheceu O que fosse minha honra Te amareceu O que fosse minha honra Te amareceu O que fosse minha honra Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal